O empréstimo consignado ajuda a realização de alguns sonhos, mas é importante também, gente, ficar atento às taxas cobradas sobre o parcelamento de faturas. Hoje eu estou recebendo a nossa advogada, Joselana Embello, que já está aqui maravilhosa, para falarmos sobre isso, né, Jo? Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda, toda linda. Diga uma coisa, como é que funciona essa questão de empréstimo consignado? Explica pra gente. Bom dia, Marília. Então, o empréstimo consignado é feito, na maioria das vezes, no caso dos segurados do INSS, no benefício de aposentadoria. Então, quem recebe um benefício de aposentadoria, ele tem o direito de consignar uma parte do benefício. O que é isso? Consignar. Ele pode utilizar uma parte do benefício para fazer empréstimo, numa taxa mais barata. É nisso que consiste o empréstimo consignado. Então, eu consigo descontar diretamente no meu benefício do INSS um valor e retirar o empréstimo no banco a uma taxa de juros mais em conta. Então, é nisso que consiste o empréstimo consignado. É mais ou menos nisso, por aí. Mas, gente, sempre muito cuidado. Muito cuidado, é verdade. Olha, você também pode estar participando aqui junto com a gente. Já vou deixar aqui o nosso WhatsApp também aberto. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Joislane. Joislane? Joislane? Eita, Joislane. Joislane. Quase que não sai, Joislane. Só o direito previdenciário. Então, fala aqui com ela. A gente tira as dúvidas, manda áudio, manda vídeo. Ou vídeo não, vídeo não. Manda áudio, manda também mensagem para este número que está aparecendo aí na sua mensagem, tá? Aí na sua telinha, 981-733-663. Eita, que hoje eu estou toda enrolada, gente. Afi, deu a gota hoje. Mas, olha, porque tem muitas famílias, Jo, que têm, assim, problemas para sair do rotativo, do consignado. Tem muita gente que tem ainda, tem muitas famílias que têm esse problema de sair. Como é que faz? Então, Marília, eles são diversos fatores. Primeiro, o rotativo do INSS, no caso, ele, a gente pode consignar de 30%, 35%. É um valor elevado do benefício. Então, imagina só uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, 1.320 reais, ter consignado em torno de 450 reais. Então, você já tem uma dificuldade de se sustentar com 1.320 reais. Imagina essa aí, já tira 450 porque você fez o empréstimo. E, assim, às vezes a gente faz o empréstimo para ajudar um filho, uma aposentada que já paga remédio, já tem aluguel para pagar. Aí ajuda um filho ou precisa de uma urgência para uma medicação, para uma cirurgia ou para um procedimento médico. Faz aquele empréstimo, já paga ali 450 reais. Às vezes não paga os 450 reais do empréstimo que fez. Fez o empréstimo, está pagando só 250. Tem muita fraude, gente, nesse empréstimo. Quando você faz o primeiro empréstimo, às vezes você assina um primeiro empréstimo e quando você vê, você já tem dois, três empréstimos por causa de fraudes que fizeram. Existem fraudes por telefone, Marília, de pessoas que te ligam, vão pedindo documentos para você. A pessoa vai dando na inocência, acreditando que são servidores do INSS e quando você vai ver, você já fez outro empréstimo sem saber. Existe também, que eu já vi muito, né? Eu já vi impostos e carros, anúncios assim, ah, faço empréstimo de mil reais. Mas aí tem aqueles juros que às vezes a pessoa fala, ah, é só mil, mas tem os juros. Mas também você tem que saber quem é essa pessoa, né? A quem você está fazendo esse empréstimo. Nesses empréstimos a gente ainda não é consignado no INSS, esses aí são os de cartão de crédito. Também tem o cuidado. É, mas assim, quando é no INSS a gente tem que ter muito cuidado com aquela pessoa que vai na casa da gente e faz a gente assinar papéis. Nunca assine papel em branco, nunca assine nada sem ler, certo? Tenham sempre muito cuidado com o que vocês assinam. Então a grande dificuldade das famílias em saírem desses empréstimos, desses consignados, é justamente porque, primeiro pelas fraudes, porque a gente faz um empréstimo. Quando a gente vê, a gente tem três, quatro empréstimos. E aí é sempre preciso a gente procurar um advogado para tentar resolver isso, certo? Se a gente realmente não fez o empréstimo, a gente precisa procurar o advogado e tentar resolver. Ou então porque a gente acaba se viciando um pouco no empréstimo. Por quê? Como eu comprometo uma parte da minha renda, eu preciso fazer um outro empréstimo para sobreviver. Sim, sim, com certeza. É uma questão de sobrevivência. É verdade. E aí a gente vai naquele... Fazendo uma bola de neve. É, é na verdade aquele circo vicioso, né? A gente vai sempre voltando ao início. Preciso de dinheiro, faço o empréstimo, complica minha renda. E olha lá. E aí eu volto a fazer o empréstimo novamente. Complica, viu? Agora, como é que esses aposentados e pensionistas, eles podem se precaver para não cair em golpes? Porque tem muitos que ainda caem, né? A gente sabe que tem muita gente que cai em golpes o tempo todo, né? Posso fazer uma lista? Primeira coisa que eu faria, sendo aposentada, eu digo a vocês, é... Tem um sistema que se chama Meu INSS, certo? Ah, eu não sei, doutora, entrar na internet. É porque você vai lá na internet e bota Meu INSS. Não sei entrar na internet. Fala com um neto que sabe, liga para o 135 e diz assim, olha, eu quero bloquear meu benefício para empréstimo. Eu não quero que o meu benefício possa fazer empréstimo. Por quê? A partir do momento que você bloqueia seu benefício para empréstimo, ninguém vai poder fazer empréstimo no seu benefício, tá? Nem você, nem ninguém. Ai, doutora, mas e se um dia eu precisar? Se um dia você precisar, você desbloqueia na mesma hora e pode fazer o empréstimo tranquilamente. Além disso, outros cuidados são necessários. Como? Não assinar documento em branco, não assinar documento sem ler. Se você não entende o que está lendo, peça ajuda a uma pessoa de confiança, pede ajuda a um filho, pede ajuda a um advogado. E, gente, tenha um cuidado até com pessoas próximas da família, porque como advogada, eu te digo, muitas vezes, Marília, e é chocante, a gente vê que quem faz os empréstimos são os próprios filhos, os próprios netos, são pessoas próximas. Por que eu digo isso? Às vezes a gente tem imagens do banco de quem vai sacar o dinheiro. Então, são os filhos, são os netos, então vocês precisam ter pessoas de confiança e confiar em pessoas que realmente lhe querem bem, certo? Além disso, ligaram para você dizendo, olha, é do banco, é do INSS, me fornece seu CPF, data de nascimento. Não, não forneçam. A gente não fornece dados por telefone, tá certo? O INSS, ele não entra em contato com vocês pedindo dados. Banco também não, né? Banco também não. Então, digam assim, olha, eu não vou fornecer e eu vou até o banco procurar saber por que vocês estão querendo meus dados. E aí, no banco, presencialmente, vocês entregam o documento, vocês fornecem os dados. Então, nunca forneçam nenhum dado por telefone. Essas seriam as dicas que eu daria para evitar golpes. Exatamente, né? Então, você que está em casa, dona de casa, com cuidado, já, ó, fica ligado. Vamos lá, tem perguntas aqui ou áudio? Áudio, então solta o áudio, vai. Bom dia, doutora. Eu sou um PPC Loa e os empréstimos do consignado PPC Loa, o governo federal cancelou. Mas só que de todo jeito ainda é descontado na folha de pagamento da gente. Isso é correto? Então, o novo governo, ele cancelou as novas contratações de empréstimo, Marília. Ele não cancelou os empréstimos que foram feitos, até porque seria onerar demais o próprio governo, né? Se o empréstimo foi feito, eles não anulam o empréstimo feito. Então, os empréstimos que foram feitos no governo anterior, eles vão continuar sendo cobrados, tá? Agora, o que ele não permite mais é que novos empréstimos sejam feitos. Então, a partir de agora, o PPC Loas, ele não pode mais fazer, as pessoas que recebem Loas, né? Eles não podem mais fazer empréstimos. Mas os que foram feitos serão, sim, descontados no benefício das pessoas que recebem o PPC. Às vezes, tem muita gente que, por exemplo, ah, eu quero fazer um empréstimo, né? Mas, assim, tem um valor, assim, que a pessoa possa estar tirando de empréstimo. Existe, é em cima do que você ganha, é em cima de quê? Assim, eles avaliam o quê para emprestar esse dinheiro? A gente chama isso de margem consignável. É aquela questão dos 30%, 35% do benefício da pessoa. Então, um exemplo. Se eu vou parcelar em 60 meses, eu vou pegar o valor do benefício que alguém recebe e vou tirar ali daquele benefício de 30%, 35%, multiplicar aquilo dali por 60, que é o número de parcelas, e dizer, olha, você pode tirar emprestado tantos... Até X. É, reais, até X. Para também não comprometer a renda, né? Porque eu só posso, uma parcela, a parcela da pessoa que está tirando o empréstimo só pode comprometer o benefício dela até um certo patamar, que é de 30% a 35%. 30% a 35%, né? Porque vai que a pessoa tira mais do que ganha. É complicado, viu? É. Para pagar, ele realmente não vai ter. Imagina se você tira 50%, né? Aí compromete muito a renda do beneficiário. Com certeza. Do INSS. Bora lá. Tem pergunta agora aqui, né? Solta aí. Bora, bora, bora. Bora lá. Deixa ele desorganizar aqui. Vai. Eu tenho consignado pela prefeitura e na pandemia em 2021. Ficou sem descontar três parcelas, dizendo que essas três parcelas ficariam para o final do empréstimo. E só que os bancos voltaram atrás e nada foi notificado aos trabalhadores. E hoje tem juros altíssimos. Vim descobrir esse ônibus ano passado. Teria algo que me ajudasse a diminuir esses juros? Não é daqui não, tá, gente? Não é a prefeitura daqui, é de outro lugar, não é isso? Bom, enfim. Mas aí como é que faria essa situação, hein? Como que ficaria essa questão desse empréstimo? O banco voltou atrás, mas nada foi notificado aí. Primeiro. Hoje tem esses juros altíssimos. E juros é alto mesmo, viu gente? Juros é alto. Não existe como o banco voltar atrás de algo que foi acordado anteriormente, certo? Então a gente precisa averiguar se o banco realmente disse que ficaria, se foi dito dessa forma ou se foi só uma questão de telefone sem fio. Ah, vai ficar no final e não vai ter juros, nem atualização, nem nada. Se foi dito de uma forma informal, não há nenhum documento que tenha dito isso, aí realmente a gente não tem como cobrar do banco e dizer assim, olha, vocês disseram, tá, e tá onde isso? Onde é que foi dito? Porque assim, quando a gente vai fazer, qualquer prefeitura, quando ela vai dizer algo para o servidor ou para uma pessoa que tirou empréstimo na prefeitura, ela tem que dizer isso através de um documento escrito. Então se no documento escrito está dito que vai ser as três últimas parcelas, não vão incidir juros e vai ser cobrado no final, ela tem que cumprir isso. E se ela não cumprir, vocês podem questionar isso juridicamente, certo? Então eu te aconselho o seguinte, se existe esse documento escrito dizendo isso, procura um advogado e questiona isso judicialmente, tá? Agora, se não tiver isso escrito, você não vai ter como provar que isso foi dito. Vai ser só uma coisa assim, informal, entendeu? Vai ser um telefone sem fio. Como é que você soube disso? Não, Marília disse que João disse, que Maria disse, que Tiago disse. E é uma coisa que a gente não vai saber quem, no final das contas, disse isso. Então, se você tem algo por escrito, tem alguma determinação, algum ofício, alguma resolução, aí você chega lá e diz, olha, tá aqui, disseram que isso não ia ser cobrado, e você pode acionar a justiça sim, tá? E como saber se os juros, ele está sendo abusivo ou não? É advogado e contador. Para saber se está, né? Há mais do que realmente do que é para si, né? Bora lá, tem mais uma pergunta, solta aí. Bom dia, meu nome é Luciana. Marília, doutor, a minha mãe, ela tem 78 anos, ela ainda faz empréstimo pelo INSS? Ela está perguntando aqui do meu lado. Enfim, uma pessoa, por exemplo, que já é aposentada, já tem mais de 70 anos, enfim, essas pessoas, elas podem estar fazendo empréstimos? Olha só, tudo isso, o INSS e o banco, ele vai avaliar, certo? Então, ela pode ir até o INSS, procurar o INSS, e o INSS, não, desculpa, ela pode procurar o banco, e o banco vai fazer essa avaliação. Certo. Então, quem faz? Por conta da idade, né? É, por conta da idade. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas é por conta da idade, você não pode estar fazendo um empréstimo, porque é de muitos anos, né? Porque ninguém sabe. Não há nenhuma proibição. Quem é que vai depois assumir? Não, é porque assim, não há nenhuma proibição, certo, Marília? O que vai mudar em relação à idade, são a questão dos juros, porque a depender da idade, os juros, ele vai poder aumentar ou não, certo? Essa pessoa, ela não pode fazer, tipo, no nome de outra pessoa, já que ela já tem uma idade. Não, mas aí ela não quer consignar no benefício dela? Mas aí não pode passar, né, pra outra pessoa, não é isso? Não, ela quer consignar, provavelmente, no benefício dela. Então, assim, o que eu aconselho é que ela procure o banco pra saber. O banco vai avaliar e vai poder dizer a ela se faz ou não o benefício. Digamos que uma pessoa, tipo assim, né, de 70 anos, ela queira, né, ir no banco fazer um empréstimo, sei lá, pra comprar um apartamento, né? Ela pode fazer no nome de um filho, por exemplo? Ou ela tem que fazer no dela e, tipo, se ela morrer, o filho assume, os filhos assumem, o alguém assume. Tem isso também? Não, olha só. Ou ela já pode fazer no nome de outra pessoa e ela ir pagando? Qualquer pessoa pode fazer o empréstimo. Tipo, você pode fazer o empréstimo pra João. Certo. Aí é um problema, é uma situação entre você e João, né? Não tem como o direito, por exemplo, regular. Então, se uma pessoa decide fazer o empréstimo pra alguém mais velho, é uma decisão dessa pessoa. Juridicamente, não há nenhuma situação que proteja isso, entendeu? Então, é um acordo entre partes. É um acordo de vontade. Porque eu já escutei pessoas falarem que são mais velhas, assim, de 60 e pouco, que os bancos, por exemplo, eles não fazem empréstimo pra pessoas muito de idade já, né? E aposentados por conta da questão de morte lá na frente. Porque pode falecer. E quem que vai ficar assumindo? Mas muitas vezes o banco, ele exige... Tipo, uma casa. Digamos que eu vou financiar um apartamento. E eu já tenho lá meus 60 anos. Sei lá, mais de 60. E aí, eu chego lá no banco, eu queria ir financiar uma casa, sei lá, um apartamento. E, sei lá, milhões de vezes aí, sei lá, 30 mil anos, 30 anos, 20 anos, sei lá, quantos anos. E aí, o banco faz, não, olha, infelizmente, por conta da idade, a gente não faz esse financiamento. Pode ser feito no nome de outra pessoa, sei lá, assim, tipo de filhos. Então, você entende que o bem é da outra pessoa e que a pessoa também não pode usar o benefício como consignado. Para consignar, entendeu? Eu não posso, por exemplo, colocar o meu benefício e pedir para descontar daquele benefício. Sei, sei. Como consignado. O empréstimo vai ser daquela outra pessoa, não o meu. E aí, o que é que eu posso lhe dizer? O que pode fazer é um financiamento familiar, né? Onde você coloca todos da família. E aí, você pode fazer esse financiamento para o familiar. Pode fazer de você. O que eu acho que pode acontecer, também, quando você diz assim, ah, tem uma pessoa mais velha e o banco, ele pode negar o financiamento. Uma das coisas que o banco, ele também pode fazer, e aí eu digo, vou falar até de forma, de forma leiga, porque não é um assunto jurídico, eu aconselho que a pessoa realmente vá ao banco, mas o banco, ele pode exigir que você contrate um seguro, certo? Quando a gente faz empréstimos, a gente tem a opção de contratar um empréstimo com ou sem seguro. Aí, o que significa isso? Se eu contrato um empréstimo com seguro e eu vier a falecer, certo? Eu não preciso me preocupar com o empréstimo que eu fiz, porque o seguro, ele vai pagar aquele empréstimo ao banco. Ah, doutor, e se eu não contratar o seguro? Se eu não contrato o seguro, os meus bens, na hora de fazer o inventário, a partilha de bens, aquela dívida, ela vai ser partilhada, na hora do... ela vai ser partilhada também, na cota parte dos meus herdeiros. Por exemplo, eu tenho um apartamento, aí eu tenho uma dívida de 100 mil reais no banco. Veio a falecer... Vi a falecer. A dívida fica para os filhos, é isso? Não é que vai ficar, mas eu tenho um apartamento de 500 mil e eu tenho uma dívida de 100. Esse meu apartamento de 500, eu vou pegar essa dívida de 100, vou abater dos 500 e só 400 mil vai ser partilhado, entendeu? Então, o banco, ele pode exigir, por exemplo, eu acredito que possa, e aí eu estou falando de forma leiga, já que não é uma matéria jurídica, é uma matéria bancária. Eu acredito que o banco, ele possa fazer exigências para a sua mãe, já que ela já tem uma idade avançada. Que exigências, doutora? Uma avalista, eu nem sei se exigiria, já que é um consignado, mas um seguro, alguma coisa assim, que garanta ao banco o recebimento desse valor no decorrer da situação, do tempo, caso venha acontecer alguma coisa com ela. Ok. Vou dar só uma paradinha aqui.